Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20 Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão Um homem ajoelhou-se diante de Jesus e disse Senhor tem piedade do meu filho Ele é epilético Sofre ataques tão fortes que muitas vezes caem no fogo ou na água Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo Jesus respondeu Ó gente sem fé e perversa Até quando deverei suportar-vos? Até quando deverei ficar convosco? Trazei aqui o menino Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele Na mesma hora, o menino ficou curado Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu Porque a vossa fé é demasiado pequena Na verdade vos digo Se vós tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda Direis a essa montanha Vai daqui para lá e ela irá E nada vos será impossível Que beleza Nada é impossível Serão superpoderes que Deus vai nos conceder? Poderemos fazer milagres estrondosos para as pessoas ficarem impressionadas? Você sabe que não é assim Nosso Senhor Pode fazer milagres e faz muitos milagres Mas nunca faz um milagre para aparecer Nunca faz um milagre para dizer Agora todo mundo vai ver o meu poder Não Ele faz Quando a fé pode crescer Os discípulos de Jesus de ontem e de hoje Muitas vezes Tem uma fé muito limitada Muito pequena Se tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda Poderíamos dizer Há uma montanha Vai daqui para lá Às vezes há coisas muito mais pesadas do que uma montanha E essas Nós podemos mover Tirar dos nossos corações Hoje Nada é impossível Para Deus Palavra De vida eterna